Silvia, como era a vida da senhora antes de conhecer o Ministério Mudar de Vida? Olha, presbítero, eu tinha uma vida infeliz, eu não sei, uma tristeza sem fundamento, às vezes aparentemente, não sei de onde vinha, mas sentia muita tristeza, uma angústia, aquela coisa esquisita mesmo no coração. E depois que eu vim para o Ministério, primeiro assim, uma paz de espírito, problema? Tenho muitos, mas tenho paz de espírito, tenho tranquilidade que eu sei que Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está cuidando. O que mudou depois que a senhora ouviu essa palavra, essa palavra que sai do altar, colocando em prática a palavra ensinada pelo bispo, pela bispa, o que mudou na vida da senhora? Olha, a gente aprende a realmente ter fé, acreditar em Deus, acreditar que Deus está fazendo, Deus está agindo a colocar a nossa vida, nossos problemas na mão de Deus, né? E confiar, trabalhar, fazer a nossa parte, que Deus faz a parte dele, com certeza. A senhora me dizia que nos projetos de conquista do ano passado, a senhora conquistou um imóvel, é isso? É, no ano passado, uma empresa nova, né? Há dois anos atrás, no projeto da campanha dos 52 dias, eu consegui um imóvel, né? É um imóvel, assim, que é, assim, o engraçado é que na porta do imóvel tem um adesivo, assim, presente de Deus. E realmente foi um presente de Deus que eu ganhei, né? Porque quando eu falava para as pessoas que eu havia comprado o imóvel naquele local, pagado aquele preço, as pessoas não acreditavam. Falou assim, nossa, como você conseguiu? Eu falo assim, Deus, Deus conseguiu para mim. E no ano passado, Deus me deu uma direção, assim, totalmente oposta do que eu faço, o que eu fazia, me deu uma direção e eu montei uma nova empresa, né? Num ramo, assim, muito bom, muito próspero e estou aí muito confiante, assim, que já é uma bênção. Vale a pena pagar o preço? Vale a pena colocar essa palavra em prática? Vale a pena exercer essa fé viva que sai do altar? Com certeza, vale a pena, jejuar, orar, buscar de Deus constantemente e confiar nele, vale a pena sim. O que o Ministério Mudança de Vida representa na vida da senhora? É a minha segunda casa, adoro vir para a igreja, me sinto muito bem aqui dentro, né? Assim, se eu pudesse, eu ficaria aqui, às vezes eu falasse, nossa, se eu não tivesse, assim, tantos afazeres lá fora, eu gostaria de morar na igreja, né? Porque é uma paz, é uma bênção, eu gosto muito, já estou aqui há muitos anos, e pretendo ficar aqui para o resto da minha vida. Feliz e abençoada? Feliz e abençoada.